Lá vai a vida que arranjou um par joitoso É muito louco como ela, há de ir para o bem formoso São dois amores, duas vidas tão singelas Enquanto ela vem de flores, o Chico vem de cautela E vocês, na morreria, só falam, não vai vir para os filhos As mulheres estão iguais, ai qualquer dia Eu cheguei aqui, estou a ouvir, a senhora da saúde Vai ser a pedida de mar, a alfadista, o casamento Já pela tua maricada, embora que qualquer dos noivos Tenha pouco mais que nada, vai ter a vida A festa que há de desejo, irá toda a morreria Virem o casamento, em grandes fraceres E a morreria, só falam, não vai vir para os filhos As mulheres estão iguais, ai qualquer dia Eu espero que isso não mude, que a senhora da saúde Vai ser pequena demais As conversas são iguais, ai, qualquer dia Deus queira Que isto não mude Que a Senhora da Saúde Vai ser pequeno pai Obrigada, obrigada